As mulheres no estado do Acre, elas estão sendo mais afetadas diretamente com esse governo fascista, com essas mudanças climáticas, com a Covid. A Covid foi só nós mulheres que tivemos na frente, os homens se recuaram, então nós trouxemos a força e a energia da mulher do território do Acre, da mulher indígena. Esse ano teve muito enchente, muito desmoronamento, esse ano é o ano, o próximo ano já está se iniciando o ano da fome dos territórios indígenas. Alguns não, mas a maioria sim, porque a mãe natureza veio com força à cobrança, trouxe bastante chuva, que alguns indígenas dentro do seu território acordou já com a água levando tudo, até suas casas perderam. Então está muito forte a mudança climática e afetando diretamente a mulher indígena, porque é ela que planta, ela que colhe junto com seus filhos. Os homens ajudam, brocar, derrubar, limpar, mas quem faz todas as colhetas são as mulheres. E quando a gente vivia antigamente, antes de a mudança climática chegar, antes de o aquecimento global estar afetando, a gente tirava os legumes, as frutas, tudo na data e no dia certo. Hoje ela está amadurecendo antecipada, crescendo, ou então está diminuindo o tamanho, então está afetando diretamente. Exatamente. Olá, pode olhar para mim, tá? Tá. Para a gente conversar. Edna, para a gente começar, fala o seu nome completo, sua idade, o seu território. Sou Edna Carlos Brandão, tenho 45 anos, sou do território Catuquina-Caxinauá, do município de Feijó, estado do Acre. Qual é o seu povo? Meu povo é Xananauá. O que é o Xananauá? O Xananauá é o povo do Pássaro Azul. Foi de uma pena que o povo ressurgiu. Então nós somos o povo do Pássaro Azul. Edna, essa marcha tem mais mulheres do Acre do que a marcha passada, certo? Sim. Por que esse momento mobilizou mais mulheres? Porque esse momento mobilizou mais mulheres, por conta que as mulheres no estado do Acre, elas estão sendo mais afetadas diretamente. Com esse governo fascista, com essas mudanças climáticas, com a Covid. A Covid foi só nós mulheres que tivemos na frente, os homens se recuaram. Então nós trouxemos a força e a energia da mulher do território do Acre, da mulher indígena. Você falou da crise climática. Como é que a crise climática tem afetado especialmente as mulheres na sua comunidade, no seu território? Ela está afetando diretamente através da segurança alimentar da nossa comunidade. Esse ano teve muito enchente, muito desmoronamento. Esse ano é o ano... O próximo ano já está se iniciando o ano da fome dos territórios indígenas. Alguns não, mas a maioria sim. Porque a mãe natureza veio com força à cobrança. Trouxe bastante chuva, que alguns indígenas dentro do seu território acordou já com a água levando tudo. Até só as casas perderam. Então está muito forte a mudança climática e afetando diretamente a mulher indígena. Porque é ela que planta, ela que colhe, junto com seus filhos. Os homens ajudam a brocar, derrubar, limpar. Mas quem faz todas as colhetas são as mulheres. E quando a gente vivia antigamente, antes de a mudança climática chegar, antes de o aquecimento global estar afetando, a gente tirava os legumes, as frutas, tudo na data e no dia certo. Hoje ela está amadurecendo antecipada, crescendo, ou então está diminuindo o tamanho. Então está afetando diretamente. Antes você não sentia frio no mês de dezembro. Lá quando chove faz bastante frio no mês de dezembro. Tinha frio normal da chuva. Esse ano o Acre, ele já foi, ele era quente sempre. Mas agora está muito mais. Tinha frio normal da chuva, ele já foi, 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 Tchau.